E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, muita gente tava pedindo lá no meu Instagram que esses dias aí eu fiz um... Tava fazendo, passando, fazendo a hidratação com babosa no rosto Aí surgiram muitas dúvidas, como eu fazia, né? Só que nos stories que eu fiz no Instagram Eu fiz, é... Do nada, eu vi em tal folha, vim olhar o meu pé de babosa Que inclusive eu tenho um pé em casa Aí peguei uma folhinha e fui passando no rosto Só pra gravar os stories mesmo Mas aí, o pessoal começou a perguntar como eu faria Então eu vim aqui gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês Como é a forma correta de fazer Bom, primeiro você tem que lavar o rosto, né? O pessoal tem que fazer com o rosto limpo O meu eu já lavei, né? Já deixei meu rosto pronto pra fazer o vídeo aqui A gente vai precisar da babosa, claro Esse aqui é o suficiente, dá bastante, claro Uma faca pra cortar a babosa E um garfo Pra você dar uma amassadazinha nela E aí depois você passar Olha lá Depois você passar no rosto, né? Então vamos lá Sim, pessoal Lavar a babosa, bem lavada Foi o que eu fiz, a babosa tá lavada também Tirei os espinhos dela aqui Das partes laterais Tá tirado E agora vamos lá Você corta Você vai utilizar, pessoal Essa parte aqui Essa parte transparente Pode passar a faca Pra soltar essa Babinha que fica na folha Aí com o garfo, pessoal Você vem e dá uma Esmagada nela Esmagada nela Que ela vai soltando mais Mais essa babinha, né? Que é justamente essa Que vai ser passada no rosto Bom Você pode usar também O processador Liquidificador Se preferir, né? Pronto Não vou precisar Amassar demais, né? Porque já tem suficiente Então vamos lá Pode ser com a mão mesmo Pessoal, limpa Claro Já lavei a minha Você passa E vai passando no rosto Com movimentos circulares Tomando bastante cuidado Para não Colocar nos olhos, pessoal Vamos ter cuidado Com nossa visão Pode passar próximo A área dos olhos Mas Tomar cuidado Para não Colocar Dentro do olho Os movimentos Os movimentos É como se estivesse Fazendo uma esfoliação Na parte da testa também Como vocês podem ver Desculpa o barulho Dessa moto aí Como vocês podem ver Ela rende bastante Bastante mesmo Já passei no rosto todo Você vê como sobrou bastante Realmente rende bastante Bom, aí É só deixar Secar no rosto Mais ou menos De 15 a 20 minutos Ó Deixa se dá pra você ver Deixa agir De 15 a 20 minutos No rosto Logo em seguida Você tira, né? Com água Morna se preferir Se preferir Pode ser água Normal mesmo Temperatura ambiente Bom Já passado Os 20 minutos Você tira totalmente Com água Se tiver água morna Na casa de vocês Melhor ainda Mas Eu tiro com água Normal mesmo Tirei Já enxuguei meu rosto Não vai ver muito É o efeito Já assim No meu rosto Porque meu rosto Tá muito Cheio de Manchas De espinha Acne Eu passei agora Por um tratamento De folicolite Tomei uns medicamentos E Ele colocou É Tipo Triplicou A quantidade de acne Que tem no meu rosto Acho que é devido O medicamento Aí ele coloca tudo Pra fora Mas enfim Vamos ao vídeo Aí pessoal Depois que você tira Todo A babosa do rosto É Não se esqueçam De usar O hidratante Pra não Pra pele não ficar É Irritada E nem desidratada Lógico E em seguida Pessoal Você usa também Um protetor solar É O mais indicado Nesse tratamento Com a babosa De você fazer A noite Porque tipo assim Você faz O tratamento Faz esse procedimento Todinho A noite Que eu falo É Muitas pessoas Dormem com o produto No rosto Pra tirar no outro Dia de manhã Mas Eu acho que Não é necessário Não Você pode tirar No tempo que eu falei De 15 a 20 minutos Tira o produto Passa o O hidratante Passa o protetor Porque lembrando pessoal Não é porque É a noite Que você não vai passar O protetor Não Tem que passar também O protetor é sempre Bem vindo É Você não pode fazer Esse produto Eu estou fazendo De dia aqui Porque eu estou gravando O vídeo De dia Fica melhor pra fazer De dia E eu não vou tomar Mais sol Né Só Sai daqui Pra Pra dentro Da minha casa É Não faça Esse procedimento E vá para o sol Porque a babosa Ela Do jeito que ela tira mancha Da mesma maneira Que ela tira mancha Ela pode causar mancha Na sua pele É Se você passar Ela no rosto E sair No sol Por mais que você tenha Passado protetor Mas não pode Pessoal Melhor Seja indicado Para fazer esse tratamento A noite Mas vamos lá É O procedimento Do Do O protetor É simples Também Todo mundo sabe Todo mundo passa Do hidratante Quer dizer Todo mundo passa Não é necessário passar Uma quantidade Muito Demais Não É Só O suficiente Para Para hidratar Só pelo menos Pronto Já passado Você vem para o Protetor solar Não é necessário 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 passar o resto que sobraram na pele né já aproveita bom pessoal é isso finalizado né já aproveitando se gostou do vídeo dá um joinha aí quem não é inscrito se inscreve no canal a ativa o sininho para receber novos vídeos notificações novos vídeos que eu fizer bom então é isso valeu fiquem com deus e fui